E aí, tudo bem? Você já se inscreveu para o nosso sorteio que vai rolar hoje, meio-dia, para o Marketplace Conference? Isso mesmo, nós vamos sortear duas entradas para o Marketplace Conference que vai acontecer em junho em São Paulo, ok? Um dos maiores eventos de Marketplace, se você está querendo aumentar o seu negócio, se você já mandou cadastro e ainda não recebeu contato, se você tem vontade de conhecer outras plataformas, outras coisas, outros locais para vender, esse é o evento ideal. E quando a gente fala em um baita sorteio, porque são mais de R$1.800 nesse sorteio envolvido, porque cada entrada já está valendo mais de R$900. Então aproveita, o link está aqui embaixo, se inscreve no sorteio que ainda dá tempo, meio-dia hoje, vou fazer o sorteio dos dois ingressos. Um grande abraço!